Mas isso não tira do Estado a necessidade de tratar informações, de tratar dados, de produzir análises, porque o discurso que tem hoje é que não só libera dados abertos que a sociedade faz o resto. A sociedade pode ser tanto grupos coletivos, movimentos sociais, como empresas. Mas se você deixar tudo isso, todas as questões sensíveis na lei de mercado, nem tudo que é de interesse público vai ser realmente transparente. Então, esse é um desafio que a gente tem hoje. E também quando você fala do Estado como um Estado íntegro, um Estado permeado à participação, à prestação de contas, o Estado também tem o papel de promover a educação para esses processos. E isso, quando você fala dessa tradição liberal, não, o Estado não tem que se meter aí, né? Como se a educação fosse acontecer espontaneamente em algum processo e a gente sabe que isso já é desigualdade, já é exclusão. Então, o Estado também tem esse papel. Quando a gente fala de transparência, de acesso à informação, o Estado também tem o papel de promover processos educativos para incluir as pessoas nessa discussão. sobre esses desafios aqui, como eu falei, vou tentar trazer alguns exemplos da área de educação e da experiência aqui do Observatório da Educação, né? Tem um programa do Governo do Estado que é o Educação Compromisso de São Paulo. E, setembro de 2012, o Observatório fez um levantamento sobre esse programa. Foi setembro de 2012, a Lei de Acesso à Informação tinha alguns meses de vigência. Então, a gente fez pedido de informação, recebeu ou não, recebeu algumas respostas. E, assim, entre outras questões, tinha uma que era os empresários financiando projetos públicos. E aí, só que aí quando você, por exemplo, eles doaram um estudo de uma consultoria internacional para o Estado. Então, essa consultoria internacional entrou no Estado, fez o levantamento, fez o estudo, produziu um programa, produziu as bases para uma política pública. E aí, quando a gente requisita esse documento, o Estado diz que não é atingido pela Lei de Acesso à Informação porque não tem recurso público, porque é um recurso privado. Vou falar mais um pouco sobre a Lei de Acesso à Informação, então. Assim como a transparência e o princípio da publicidade, o acesso à informação é uma questão nova. Mas a regulamentação disso que é muito recente. Aquela tradição liberal de que eu estava falando chega lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1848, em um dos direitos humanos, o artigo 19, é a liberdade de expressão, de fazer circular em viventes as opiniões e as informações. O direito de acesso à informação é derivado da liberdade de expressão. é uma das fáceis dele. Assim como você tem a liberdade de se exprimir, você tem o direito de acessar informações. Um outro exemplo da educação. Tem, não sei se vocês já ouviram falar da Lei da Mordaça. A Lei da Mordaça, na verdade, foi apelido, dado por um dispositivo lá do Estatuto dos Servidores Públicos, então não atingia somente os professores, mas aí começou a se identificar uma questão, assim, com a ajuda dos jornalistas e dos próprios professores, em que os professores não apareciam na imprensa, não eram usados como fonte de informação para falar sobre a educação. Tem todo o contexto de desvalorização dos professores, não se sentirem à vontade para falar, mas tem também mecanismos legais, burocráticos, que vão falar assim, não, você não pode falar porque você é servidor público, como é o caso lá desse Estatuto. era inconstitucional, ele era anterior à Constituição, na verdade, então, só que isso era usado como uma coisa que ficava ali na cabeça, né, você fica lá vendo que aquela ameaça, então não falava. Era uma forma de tolerar a liberdade de expressão dos professores. Então, ao mesmo tempo que você fere a liberdade de expressão dos professores, você fere o direito de acesso à informação da sociedade sobre aquilo que o professor poderia falar sobre as políticas públicas. Então, essa situação, ela fere, ela viola mais de um direito, né, o direito do professor de falar, o direito da sociedade de ouvir o professor. O direito de acesso à informação, o direito à informação, né, ele estava já previsto na Constituição de 88, estava lá no rol de direitos. Só que ele só foi regulamentado, quando eu falei daquelas leis de acesso à informação pelo mundo, aqui no Brasil, ela foi finalmente regulamentada em novembro de 2011. A lei de 2015 e 27, que a gente chama de LAI, Lei de Acesso à Informação. E ela teve um período de transição, então, de seis meses, e em maio de 2012, ela passa a ficar vigente. E ela tem uma máxima. A Organização dos Estados Americanos fez uma lei modelo e os Estados, uma lei, uma comissão, ela fez uma lei modelo para os Estados terem uma referência para fazer suas leis de acesso. Ela segue em muitos pontos na lei de acesso, a lei modelo. O principal, o destaque, é que a regra é publicidade, o sigilo é que é a exceção. Então, tudo é público, a menos que, e aí tem lá muito claro o que é sigilo, o que é informação que não pode ser publicada. Ou é pessoal, ou ela fere a segurança. Ela tem, a publicidade pode ameaçar a segurança do Estado, isso que é a linha nacional. E aí tem os casos previstos, isso tem alguns mecanismos para não ter um abuso do uso disso. Você tem recursos que você pode fazer, você tem alguns mecanismos de controle. tem alguns pontos que a nossa lei ainda não segue a lei modelo. Ela foi até considerada uma lei muito avançada, também passou por um período mais recente de debate, então ela foi atualizada em alguns pontos, mas ela não permite, por exemplo, você fazer pedidos de forma anônima. você tem que se identificar para fazer um pedido de informação. Esse é um ponto que pode gerar problemas. Você está falando, por exemplo, de defensores de direitos humanos em contextos de conflito, em contextos vulneráveis, que só de perguntar, você pode perguntar não ofende, mas a gente sabe que em alguns lugares ofende, assim, né? Então, esse é uma ressalva que eu faria a lei de acesso. A gente está falando de tecnologia aqui também, né? Teve um grupo lá da Transparência Hacker que fez um aplicativo, um site na internet para você fazer pedido de forma anônima. Ele não requeria nenhum... Chamava a Dote um pedido. Não registrava nada do seu computador, o login, a sua localização, nada. E só que aí você não fazia um pedido diretamente. Como você deixava lá o seu pedido e alguém ia lá, alguém que não tem nenhuma implicação naquele contexto, fazia um pedido e depois publicava a resposta ali. É um jeito de contornar essa história. E a lei, ela traz dois conceitos muito importantes, né? O de transparência ativa e o de transparência passiva, além de acesso. Transparência ativa, como o nome diz, é o Estado colocar ao público à disposição das informações sem que ele seja solicitado. Tem algumas, lá o artigo 8º da lei, traz algumas, uma lista de informações que você deveria... O Estado tem uma obrigação. Coisas básicas, como estrutura, pessoal, despesas. Mas tem um inciso lá que fala assim, dados gerais para acompanhamento de políticas. E aí que... É uma lista não exaustiva, né? É o mínimo. Aí que você pode cobrar, porque as informações estejam cada vez mais disponibilizadas e não tenham que ficar solicitando a cada vez. A passiva é aquela que você precisa solicitar no meio de um pedido de informação. que você precisa solicitar no meio de um pedido de informação. que você precisa solicitar no meio de um pedido de informação. E aí que você precisa solicitar no meio de um pedido de informação. E aí que você precisa solicitar no meio de um pedido de informação.